E a gente abre esta edição falando de novas oportunidades no mercado de trabalho. É que começou hoje, vai até sexta-feira em São Paulo, o mutirão do emprego que reúne no mesmo local empresas e pessoas que estão em busca de uma vaga. Ao todo foram ofertadas 12 mil oportunidades, Roberto. E na abertura desse mutirão, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aproveitou para anunciar que o governo vai propor ao Congresso mudanças no funcionamento do saque-aniversário. A modalidade do FGTS. A Roseli trabalha como faxineira há um ano e sustenta seis filhos e o marido que está desempregado. Ano passado, ela conseguiu um serviço com carteira assinada no mutirão do emprego. Assim que eu soube que ia ter esse mutirão aqui, foi onde eu peguei, pedi as contas e vim para cá fazer a... preencher ficha, né? E graças a Deus consegui. Este ano, as profissões com maior demanda são de operador de loja, de telemarketing e portaria. São mais de 12 mil vagas, metade delas voltada ao primeiro emprego, para jovens com idade entre 14 e 24 anos. Mais de 100 empresas estão participando no mutirão, a maioria delas supermercados e setor varejista. O Ministério dos Direitos Humanos fez questão de marcar presença no evento. Servidores da pasta auxiliam a população LGBTQIA+, a regularizar documentos durante as entrevistas de emprego. Acolhimento direto à população, falando sobre registro civil de nascimento, um documento que a gente sabe, as barreiras que muitas pessoas têm para fazê-lo. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aproveitou a oportunidade para anunciar mudanças no FGTS. Disse que o governo pretende enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional, propondo o pagamento integral do fundo de garantia em caso de rescisão trabalhista para quem aderiu ao saque-aniversário. Na regra atual, quem optou pela modalidade não recebe o saldo quando demitido. O saque-aniversário não mudaria. O que nós estamos preparando é dar ao trabalhador o direito a sacar o seu saldo quando da demissão.